Bem pessoal, aqui a gente tem um NEC Core i7 3ª geração completo com SSD de 240, HD de 1TB, 8GB de memória, câmera HDMI, Blu-ray, Bluetooth, o aparelho tem tudo, vocês vão estar vendo aqui no vídeo. Então vamos lá, antes deixa eu falar da promoção, se você está precisando de um HD de 750GB, comprando aparelho mais 2.000 ienes você leva ele. Agora se você quiser ganhar um HD de 640, eu estou deixando o vídeo aí na descrição da promoção, basta dar uma olhadinha no vídeo e enviar o que é pedido na compra do aparelho para estar ganhando esse HD de 640. Então vamos lá começar o vídeo, primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, lembrando que esse aparelho está com a bateria de 3 células. Então vamos lá. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Core i7-3632QM, 3ª geração 2.20 com o Turbo Boss, 8GB de memória DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um SSD emissata de 240GB, mais um HD de 1TB, mais gravador de Blu-ray. Você sabia que o SSD é no mínimo 10 vezes mais rápido que um HD de disco? É isso mesmo, se você tem dúvida, eu estou deixando uma tag aí em cima, basta você clicar, assistir, ver e comprovar a diferença absurda que é um SSD comparado com um HD, antes de estar fazendo a escolha errada e se arrependendo, tem dúvida, não sabe o que é, dê uma olhadinha no vídeo. Todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, além do idioma português tem mais 3 idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Bem, agora vamos dar uma olhadinha na bateria. Está aqui a bateria dele, funcionando normal, tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Então vamos lá. Olha a rapidez. Opa, acho que eu abri uma página. De novo eu abri. Olha. Olha. Bem rápido mesmo, e agora vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna dele está bem conservada, se tiver alguma marca, é mais marca de uso, mas não está nada diferente aqui do vídeo que vocês estão vendo, não tem nada que eu possa estar destacando. Na parte externa dele, ele está envelopado, então ele está protegido, o adesivo emborrachado. E agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem a entrada da fonte, gravador de DVD e gravador de Blu-ray, USB 3.0, USB 2.0, leitor de cartão de memória, fone de ouvido, USB 3.0, USB, saída academia, saída VGA, entrada de cabo de rede, e está aqui. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo, se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando, acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas aplicações, e claro, participa das promoções. Então é isso pessoal, obrigado por enquanto e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.